Fala galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui é o Bruno Vilaça e no vídeo de hoje a gente vai estar correndo a Diária C, largando do fundo e o objetivo aqui da corrida é fazer uma corrida de recuperação, eu não fiz qualify mas vamos ver se a gente consegue alcançar pelo menos um pódio e espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com o pessoal do Automobilismo Virtual e bora pra corrida! Música 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 Música